Eu era um moleque ramelento de uns 8 anos de idade, quando eu ouvi pela primeira vez um som que mudou a minha vida. Puteiro em João Pessoa. Mano, eu pirei. E você deve estar se perguntando, uma criança de 8 anos ouvindo Puteiro em João Pessoa? Bom, só digo uma coisa, anos 90, o negócio era doido. Mas não foi somente eu que pirei com a música dos caras. Foi logo com o primeiro CD, em 1994, que a banda Raimundos ganhou o Brasil. Rodolfo, Digão, Fred e Caniço. Rodolfo, Digão, Fred e Caniço. Com uma letra desbocada e temas irreverentes, mas sem abrir mão de um som pesado e com músicos incríveis, os caras estavam em todos os programas da MTV. Uma das maiores bandas dos anos 90, se não a maior, pelo menos a mais escrachada, com certeza, Raimundos. Eu lá esperando para gravar os clipes deles com a minha fita VHS. Bons tempos. Mesmo que eu não entendesse quase nada que o Rodolfo falava, já que o cara canta mais rápido que o Eminem. E fora que eu não tinha maldade o suficiente para entender as piadas mais sacanas dos caras. Mesmo assim, eu adorava. Mas tinha um certo preconceito com todo moleque que cresceu ouvindo rock. A gente escutava que rock era música de vagabundo, de quem não toma banho, ou o clichê, isso é coisa do capeta. Hoje em dia é difícil para um jovem entender o que era ser roqueiro nos anos 80 e 90. Você era automaticamente tirado de marginal. Bom, é meio o que fazem com o funk hoje em dia. Mas graças a Deus eu tenho pais que nunca pesaram nos meus gostos musicais. Pelo contrário, eu com apenas 11 anos ganhei de aniversário o incrível Lapadas do Povo. Meu CD de música brasileira preferido ao lado do Chaos A.D. do Sepultura. O quarto CD dos Raimundos é uma mistura de punk rock, trash, metal e baião. Que obra de arte. São poucas bandas que como Sepultura e Raimundos conseguem misturar rock pauleira e sons de nossas raízes brasileiras. Bom, como todo moleque roqueirinho, eu também ficava viajando que era o integrante da sua banda preferida. Com Sepultura eu viajava que eu era o baterista Igor. Com Raimundos, o baixista mais pica, Caniço. José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Caniço, foi um dos membros fundadores dos Raimundos. Um cara de personalidade tranquila e gentil. Servia junto com o Fred como os caras que seguravam os mais porra louca, que eram o Rodolfo e o Digão. Aliás, segundo o próprio Rodolfo, Caniço foi como um irmão mais velho pra ele. Ensinou ele a dirigir. O cara era o mentor da banda. Eu pirava quando ouvia minhas músicas preferidas. Andar na Pedra e Nariz de Doze. Que começavam com um marcante solo de baixo do Caniço. Fala pessoal. Hoje é um dia de pesar. Um dia em que eu acordei com uma notícia muito triste da partida do Caniço. E eu tô fora do Brasil. Aqui o fuso horário é bem diferente. Quando eu acordei já tinha muita mensagem no meu telefone que me deixou apreensivo o que tinha acontecido. Até que eu vim saber que o Caniço faleceu. E eu não sei nem o que falar numa hora dessa. Eu tive em contato com a esposa dele hoje, com a Adriana. E eu não conseguia dizer nada. Eu só chorava com ela. E meu momento agora é de chorar com quem chora. Após a devastadora notícia de 13 de março. Ficamos sabendo que após um acidente doméstico nós perdemos esse grande músico. Um dos remanescentes de uma época tão boa pro rock. Sim, os anos 2000 não foram legais com as bandas de rock. Graças aos poderosos que regem a indústria musical. As bandas de rock foram perdendo cada vez mais espaço. E se tava ruim na gringa, imagina para as bandas BR. E o mais triste é que não foi somente a grande indústria musical. Os grandes festivais, rádios, programas de televisão. E por fim o próprio público. Também viraram as costas para o rock. Uma das poucas rádios grandes que se manteve aos trancos e barrancos foi a 89FM. E mesmo que você torça o nariz pra ela. É fato que ela manteve nossos artistas tocando por aí. Fazendo eventos e entrevistas. E o que me deixa mais puto é que toda vez que eles postavam algo sobre bandas BR. Inclusive dos Raimundos. Os caras humilhavam nos comentários. Qualquer coisa que aparecesse dos Raimundos. Os caras falavam uma tonelada de besteira. Não tô nem aí pra antiga treta dos caras. Mas lá sempre tinham comentários falando que os caras eram uma banda cover deles mesmos. Ou zombando que sem o Rodolfo eles não eram nada. Cada babaquice. Os caras cospem na cara dos artistas que estão aí trabalhando pra sustentar suas famílias. E não é somente com os Raimundos que isso acontece. Muitos fazem o mesmo com o Sepultura. Já vi gente zombando inclusive da morte do André Matos, mano. Mas sabe quem também sempre apoiou o rock nacional, mesmo nos tempos mais difíceis? Os bikers. Sim, graças aos eventos organizados por motoclubes, motogrupos e bikers Brasil afora. Essas bandas como Raimundos, Matanza, Sepultura, Velhas Virgens e muitas outras bandas pica. Acharam um lugar pra tocar. Basta olhar na agenda de shows dos caras. Quase sempre são eventos biker. Bandas cover que na minha época eram responsáveis por matar nossa vontade de ver artistas da gringa. E que chegavam a ficar famosos entre os roqueiros. Hoje também só possuem espaços em eventos assim. E poucas boas baladas que restaram. O meu saudoso casebre na zona leste de São Paulo. Tá fechado, cara. E onde eu tive a sorte de ver os Raimundos tocando em 2010. Ver um artista tão foda como Caniço partir assim, me fez refletir como vários artistas pica. Hoje são completamente ignorados, tirados e que só acabam sendo lembrados na hora da morte. Muita gente só lembrou do Caniço, André Matos, o Joey Jordson ou o Chris Cornell. Depois que viram as notícias de suas mortes. Mas essa comunidade, que eu tenho muita satisfação de ver o quão é ativa. Estão sempre promovendo e mantendo a chama do rock nacional viva. Então meu respeito máximo a todos vocês que organizam, que colam nos eventos ou que simplesmente apoiam eles. Porque vocês são responsáveis por toda essa cultura musical não ter morrido ainda. Nosso grande baixista Caniço era casado há 23 anos, com a psicóloga Adriana Toscana. E juntos tinham 4 filhos. Mike, Lori, Nina e Pedro. E essa família unida rendeu um dos episódios mais engraçados do programa Troca de Casais, que passava lá na Record. No programa a gente vê o Caniço sendo convencido até a curtir um sertanejo. Cara, é tão triste ver nossos ídolos partindo assim. Mas o que fica é o sentimento de gratidão e preces aos seus familiares. E nós, como fãs, o que podemos fazer é homenagear e curtir os melhores clássicos de uma das bandas mais importantes para o rock nacional. Meu muito obrigado, Raimundos, a toda a galera que sempre apoiaram os seus trampos. E claro, meu muito obrigado a você, Caniço. Descanse em paz. E a gente foi tocar nesse barzinho. Foi onde eu conheci a minha esposa. Eu gosto de falar que o Raimundos é a trilha sonora do meu romance com a minha esposa. E então é isso, meus amigos. Foi um vídeo um pouco diferente, mas que eu adorei fazer. Porque eles merecem e vocês também, meus amigos. Então quem puder deixar o likezão sagrado. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo, cara. Se inscreve aí. E aproveita pra colar no canal do Malonão, que tem vídeo novo lá, hein. Sobre um fela da puta que vem causando o ódio dos japoneses pelos estrangeiros. Mano, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso, mano. Ó, o japa tá com cara de puto esse que chegou agora, hein. E o outro só ali, ó. Urusei! Ué! Urusei! Urusei! Pra quem não sabe urusei... Urusai! É irritante, tá atrapalhando, barulhento. Urusei! Quando o cara fala assim, ele tá já puto, já. Meio malandrão, tá ligado? Barulhento. E bom, eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão. E nos vemos novamente em breve aqui, no Top Mundo. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, se unir em busca de uma solução. E não dividir e tentar colocar a cupom uns nos outros. Só que, ó, essa que é a parada. O time... O time... É claro que eu vejo... O time...